Música Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Então, vamos lá, vamos lá. Laboratório A CIDADE NO BRASIL e que você não vai fazer um mês de novembro. Então não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A primeira pergunta é que eu pensei que você tem que se torne. Você tem que falar sobre isso, mas você não vai ter que ir. Você não vai ter que ir, não vai ter que ir. Mas como você tem que ir, você tem que ir, uma pessoa que está e o conhecimento de si eu vejo, é que isso faz bastante. Mas ele não foi ouvir. Uma pessoa liga por aí, você não gosta de fazer isso. Então, você vai fazer uma pessoa que se mantou? Você tem que aprender ou se aprender? Agora, eu estou fazendo isso, eu não posso fazer isso. Eu tenho isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Os filhos ainda não estão sendo divididos. Vamos conseguir o dinheiro. Por que estamos falando dogeos já estão fazendo. A casa ainda não está na terra. Pairá nosso logo está na terra, o que devemos poder fazer? O que parece, devemos poder fazer? O que devemos fazer com o dinheiro? O meu amigo é um pedido sim, mas eu não tenho um pedido. Eu não sei que eu não sei se que eu não sei. Como é? Quando elas estão decidindo em um pouco de fato de Sadês. Eu também quero fazer isso mesmo. Segura. Mas, isso realmente é difícil. Mas quando você faz um desfileiro comigo, eu também vou fazer isso. Segura. Então, isso é muito difícil. Obrigado. 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 e aí Se lhe pedir, se tivesse desculpado a cada vez o menos, se tivesse que se encontrar às vezes. Em dia, no dia, no dia, em dia, mas se encontrou isso, se sentiu algo que não tinha a ver. Se perguntar alguma coisa, se sentar alguma coisa. Não acontece nada, eu não era, eu não era. Não Grossa, eu não era. Então eu era impunto, mas eu não era impunto nunca que eu era impunto. Sua mãe de falar sobre o份ódigo sobre esse aprendizado. E aí 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 E aí